De manhãzinha, quando eu chego na estrada Minha boiada pra invernada eu vou levar Não desce cabeça, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outra mais bonita nunca Ê boiadeiro, amarro gado no corral boiadeiro Ei, boiadeiro, amarro gado no porral, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarro gado no porral, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarro gado no porral, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarra o gado no corral, boiadeiro Ei, boiadeiro, amarra o gado no corral, boiadeiro Ei, chapéu de pai é pra sol, chapéu de couro é pra espinho Quando eu entro na mata fechada de mim, eu for sozinho Levo o cavalo, o sereno, o chapéu, o perneiro e o xibão Me desviando meu camisinho Debaixo do chapéu de couro, mora, eu mora, meu pai, mora a família toda Debaixo do chapéu de couro, mora, eu mora, meu pai, mora a família toda Ei, debaixo do chapéu de couro, mora, eu mora, meu pai, mora a família toda Debaixo do chapéu de couro, mora, eu mora, meu pai, mora a família toda Ei, debaixo do chapéu de couro, mora, eu mora, meu pai, mora a família toda De manhã logo cedinho, eu vi meu mano levantar Acendeu o candinheiro, começou a se arrumar E me disse bem baixinho, mano eu vou viajar Foi tomar conta de mãe, eu disse pra ela não chorar Escutei berimba tocando, aonde vai mano? Oi, onde vai mano? Oi, onde vai mano? Oi, onde vai mano? Oi, onde vai? Oi, onde vai mano?